Todas as noites Manda retirar as outras cadeiras Para ninguém sentar a meu lado Se ela não pode me sentar comigo Não senta ninguém, nem mesmo amigo Pra não deixar orar esse embriagado Na toalha fresca, na mesa que devo Escrevo o nome da mulher que amo Como um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto é ler, amor Vou pedir a música por nós preferida Se furar o disco posso comprar outro Por favor garçom, traga mais bebida E veja a tristeza que está em meu rosto Se eu adornecer aqui nesta mesa Por favor entenda a minha embriaguez Nem que eu gasto mais algum vintei Se amanhã não encontrar meu bem Pode esperar que eu volte outra vez Na toalha branca da mesa que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Como um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto é ler, amor Como um cigarro e peço mais uma Quando estou de fogo, o resto é ler, amor Como um cigarro e peço mais uma O sonho mais lindo que tenho sonhado É poder um dia encontrar alguém Alguém que eu posso chamar de irmã Esposa e amante e amiga também Serão duas idas em uma só vida Serão dois amor e um só amor Eu quero que seja escravo e rainha Enquanto eu serei seu escravo e senhor Eu quero que seja minha alma gêmea Que siga meus passos na glória e na dor Andando comigo no mesmo caminho Corrindo e dizendo palavras de amor Talvez ninguém tenha sido feliz Por não procurar a maneira de amar Se for muito alto Um sonho que sonho Pelo menos eu tive o prazer de sonhar Eu quero que seja Eu quero que tenha os olhos castanhos O corpo perfeito e o rosto infantil Mãozinha de fada Pézinhos de anjo Que tenha também a alma gentil Mas isto não passa de um sonho impossível Não vai realizar-se de jeito nenhum Eu quero uma deusa pra ser minha amada É quando eu não passo de um homem comum Eu quero que seja Eu quero que seja Sua vida para nunca mais voltar Ai ai Vou sair do seu caminho Pra você não me pisar Ai 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 Vou viver em outras terras Bem distante de você Vou mandar vetar meus olhos Para nunca mais te ver Ai ai Apaguei minha memória Para sempre te esquecer Ai ai Ordenei meu coração Que não sobra por você Ai ai Vou pedir os pais de santo Pai João e Pai Joaquim Todos santos poderoso Pra afastar você de mim Ai ai Tive lendo nos jornais Uma notícia importante Ai ai Que mulher igual você Nesse mundo tem bastante Ai ai Que não liga para a vida Não importa o que vier Para mim você não passa De um asconho de mulher Ai ai Na minha casa vive tudo aberto Na minha casa vive tudo aberto Vitro e porta e também janela Se um ladrão entrar na minha casa Não vai achar nem mesmo uma panela Pois a mulher que vivia comigo A quem eu amo com louca paixão Partiu com outro e me deixou a pena Um travesseiro e a cama no chão Pra quem eu quero Pra quem me aporta Tudo que tinha Ela carregou O meu tesouro Era teus carinhos Mas o pilantra veio e carregou Já procurei pela cidade inteira Já procurei pela cidade inteira Pra Santa Antônia eu já fiz meu apelo Estou curtindo uma tremenda fossa E uma terrível dor de cotovelo Em desespero eu arranquei as portas Subi na casa e tirei o telhado Quando chover naquele meu barraco Vou ter o gosto Vou ter o gosto de dormir molhado Pra quem eu quero Tranca em minha porta Tudo que tinha Ela carregou O meu tesouro Era teus carinhos Mas o pilantra veio e carregou Um until mantra Eta teus carinhos Sêro Viso Eu sou pobre e esqueci do meu amigo Que vivo triste pelas ruas fora de hora Se eu te contar o que sinto em minha vida Tem certos trechos que eu sei que você chora Já fui casada e adorava minha esposa Mas o destino destruiu a nossa união Sem ter motivo o dia ela me deixou Jogado fora como as pedrinhas do chão Sou esquecido, ninguém mais fala em meu nome Nem minha esposa não quer mais ver o meu rosto Ela se orgulha do conforto que hoje tem E vem sorrindo por me ver nesse deslusto Hoje ela é rica, tem amor e tem de tudo E eu sou pobre e perdi todo o meu valor Essa riqueza que ela tem me pertenceu Por Deus eu juro que saiu do meu suor Tem certa gente que fala mal de mim E se eu não presto que eu não sou de opinião Eles não sabem o motivo por que eu choro E o quanto dói o meu pobre coração Minha mulher hoje é rica e eu sou pobre Sou esquecido e ela sempre é lembrada Sua riqueza lá no céu não é valida Sua beleza para Deus não vale nada Minha mulher hoje é rica e eu não sei Mulher você vive presa entre as garrafas daquele bar E por mais que alguém queira mudar Sua vida não vai mudar Esse seu caminho louco que ganha pouco não é o bastante Reclama do seu viver Pois o que ganhou não deu pra comer Mais que um surtido no restaurante Você abandonou quem lhe deu carinho E lhe deu guarida Agora se transformou para sempre Em uma mulher da vida Você que já teve um nome Já teve um homem Já teve um lar Está se martirizando todas as noites Se entregando o primeiro homem Que lhe procurar Mulher você vive presa entre as garrafas daquele bar E por mais que alguém queira mudar Sua vida não vai mudar Esse seu caminho louco que ganha pouco não é o bastante Reclama do seu viver Pois o que ganhou não deu pra comer Mais que um surtido no restaurante Você abandonou quem lhe deu carinho E lhe deu guarida Agora se transformou para sempre Em uma mulher da vida Você que já teve um nome Já teve um homem Já teve um lar Está se martirizando todas as noites Te entregando o primeiro homem Que lhe procurar Zé Pilintra está chegando Zé Pilintra pode abaixar As correntes estão formadas Zé Pilintra pode abaixar Pai João da caridade Abençoe este terreiro Vai quebrando estas invejas Vem retirando os feiticeiros Preto, velho e Pai Joaquim Nos lembrais da fome e guerra Vem salvar, filho de Deus Nos dá paz aqui nesta terra Zé Pilintra Zé Pilintra e Pai João Preto, velho e Pai Joaquim A retirar os feiticeiros Recruçar no meu caminho Pai Joaquim 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 Escutando o som e bebendo isquim Uma noite com ela eu passei Foi uma noite de felicidade Noite de amor que eu mais amei Naquela noite não tive sono Porém em meus braços ela dormiu Ela foi minha e eu fui o seu dono Abraços e beijos foram desafio Noite saltosa que não volta mais Nesta canção eu vivo a dizer Que a distância roubou minha paz Ela mudou pra Minas Gerais Eu dou suspiro aqui em Goiás E da noite saltosa não pude esquecer Escutando o som e bebendo isquim Uma noite com ela eu passei Foi uma noite de felicidade Noite de amor que eu mais amei Naquela noite não tive sono Porém em meus braços ela dormiu Ela foi minha e eu fui o seu dono Abraços e beijos foram desafio Noite saltosa que não volta mais Nesta canção eu vivo a dizer Que a distância roubou minha paz Ela mudou pra Minas Gerais Eu dou suspiro aqui em Goiás E da noite saltosa não pude esquecer Não sei como você consegue Trair seu esposo Se quando ele chega em casa Corre pra beijá-lo Não sei como você consegue Fingir desse jeito Se quando vem me procurar Só diz o diabo Só diz o diabo Ainda não pude entender A sua atitude Com beijo você O ilude na hora do adeus Mas quando se encontra sozinha Você vem correndo Dizendo que só é feliz Com os beijos meus Está ficando tão difícil Nossas convivências Machuca minha consciência Um canso contigo Se quer enganar seu esposo Vai curtir com o outro Não vou lhe ajudar Nem um pouco Não conte comigo Não sei como você consegue Fingir desse jeito Com beijo você O ilude na hora do adeus Mas quando se encontra sozinha Você vem correndo Dizendo que só é feliz Com os beijos meus Está ficando tão difícil Nossas convivências Machuca minha consciência Um canso contigo Se quer enganar seu esposo Vai curtir com o outro Não vou lhe ajudar Nem um pouco Não conte comigo Está fazendo quase o ano Que eu estou aqui Esperando que regresse A mulher que amou Fui com ela na estação E ao tomar sua condução Foi tão triste o nosso adeus E acabei chorando Aquele ônibus maldito Partiu a mais de cem por hora Deixando o coração aflito No peito que chora Ouvi o rato do motor No assalto acelerador Foi levando o meu amor Para outro estado Não sei o que será de mim Vivendo tão só Talvez vou chegar ao fim Por falta de amor Sozinho eu não sou ninguém Sinto saudade de alguém Que há muito tempo Que há muito tempo Foi embora E nunca mais voltou Aquele ônibus maldito Partiu a mais de cem por hora Deixando o coração aflito Sofrido no peito que chora Ouvi o rato do motor No assalto acelerador Foi levando o meu amor Para outro estado Que choque meu amor E arcaneiro É ir ao lutar Adelante Colomore PED musica PED musica PED musica PED musica Addamed PED musica PED musica PED musica PED guys PED musica PED歌 Na mesma porta que eu entrei o dia De sol saindo eu fui mandado embora Eu fui trocado por outro homem E é por isso que meus olhos choram Não tem direito de um copo com água E nem tão pouco a xícara com café Quem me proíbeu entrar nessa casa Foi quem roubou a minha mulher A minha mala está arrumada Tem que seguir o meu novo caminho Nunca esperava que minha doce amada Fosse um dia me deixar sozinho Os meus filhos ao me ver partindo Pelo meu nome ficou a chamar Eu lhe prometo meu querido filho Que voltarei para te buscar Levo comigo esse seu retrato Pra recordar a sua ingratidão Fosse impendida em dizer que me amava Te entreguei de alma e coração Mas mesmo assim eu lhe despeço chorando Nós voltaremos a encontrar um dia Quero te dar o derradeiro abraço Para pagar a sua covardia Quero te dar o derradeiro abraço Para pagar a sua covardia Quero te dar o derradeiro abraço 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 Quero te dar o derradeiro amado Você só não sai e chora Tá bem distante Sei que vou chorar também Quando você estiver distante Lembre também que irei sofrer No mundo ausente dos meus carinhos Sentirei na alma em tranquilidade Morrendo aos poucos de tanta saudade Vivendo triste a moiva vida sozinho Adeus, querida Adeus, meu bem Jamais te esquecerei Enquanto você só não sai e chora Tá bem distante Sei que vou chorar também E aí E aí E aí E aí E aí